Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, coloquei um ovo, coloquei um pouquinho de sal aqui no cantinho, agora eu vou misturar aqui bem. Pronto gente, agora eu vou colocar aqui uma xícara de farinha de trigo, vou colocar aqui 4 colheres de sopa de óleo, e agora eu vou misturar. Vou colocar meia xícara de leite, meia colherzinha de fermento em pó. E agora eu vou misturar aqui bem. Aqui eu tenho a frigideirinha, agora eu vou colocar aqui a metade da massa. Vou tá recheando aqui, gente, com presunto e queijo, tá? Mas vocês podem tá recheando com outra coisa. Se quiser colocar ele ralado também, tá bom? Pode tá ficando à vontade aí. Agora eu vou colocar aqui o resto da massa por cima. Pronto gente, agora eu vou testar o meu fogãozinho elétrico que eu comprei, ó. Coloquei aqui na função número 2. Vou rimar aqui um pouquinho pra vocês verem. Pronto, agora eu vou deixar aí pra me ver o tempo que vai ficar aí. Aí eu vou tampar a frigideirinha e daqui a pouco eu volto, tá certo? Pronto gente. Agora vamos aqui na viradinha, ó, já tá sequinho, tá vendo? Ó. Aí eu vou virar aqui em outra frigideira, antes que vocês falem, o fogão elétrico tá em cima aqui do fogão, tá? Porque eu não tive outro lugar pra colocar ele. Aí o melhor que eu arrumei foi aqui, tá bom? Aí eu vou virar aqui nessa outra frigideirinha, pra ver como é que ficou. Uau! Aí eu coloquei na resistência 2, depois eu passei pra 3, tá? Porque tava muito fraquinho. Aí agora eu vou deixar aqui mais uns 10, 15 minutinhos. Ó gente, como ficou lindo. Agora eu vou tampar aqui e deixar. Pronto gente, aí vocês vão virando de frigideira pra frigideira. Vai testando com palitinho, ó. Pra ver se tá bom, se sai seco. Tá vendo? Vou deixar aqui só mais um pouquinho. Mostrar aqui, ó. Olha como é que ficou. Agora gente, eu vou cortar aqui. Pra vocês verem como é que ficou. Pronto gente, deixa eu pegar aqui. Olha como é que ficou. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Adorei o fogãozinho. Beijo gente, obrigada. Tchau. Tchau.